A 28ª edição da Feira Agrícola Comercial e Industrial de Cantanhede, Expo FACIC, uma das maiores do país, foi ontem apresentada por Helena Teodósio, Idalécio Oliveira e Pedro Machado. Em termos de afluência de visitantes nos 11 dias do evento, de 26 de julho a 5 de agosto, Helena Teodósio disse esperar números semelhantes aos anteriores, em redor das 385 mil entradas. Idalécio Oliveira, da empresa municipal Inova, parceira da organização, apresentou o programa detalhado do Sertame, destacando, entre outros aspectos, a estreia nacional de uma exposição sobre o navio de passageiros naufragado em 1912, intitulada Titanic. A Expo FACIC, que ocupa uma área de cerca de 95 mil metros quadrados, com 1.470 metros de perímetro, localizada no centro da cidade de Cantanhede. Possui 600 espaços de exposição, com 500 expositores, 18 dos quais para escolas, 47 tasquinhas, a grande maioria de associações do Conselho, 7 palcos, 15 parques de estacionamento, 11 jardins, um hospital de campanha, um acampamento a 1.500 metros do recinto, dinamizado por escoteiros, com capacidade para 500 pessoas, e um sistema de limpeza geral do recinto e da envolvente. Os autocarros de transporte de visitantes, de e para destinos vizinhos, passam a contar este ano com mais uma linha e servem as localidades da Figueira da Foz, Coimbra, Águeda, Aveiro e Praias da Tocha e Mira em três viagens diárias de ida e volta. Este ano, serão também distribuídos copos reutilizáveis com água da rede e gratuitamente aos visitantes, indicou Idalécio Oliveira. O cartaz do palco principal tem nos britânicos Waterboys e James Arthur os principais destaques, junto com o rapper brasileiro Marcelo D2 e os Direct Straits Experience, tributo que integra ex-membros da banda. Entre os artistas nacionais, o programa inclui, entre outros, Tony Carreira, Peruca, HMB, José Cid, Ana Moura, Miguel Araújo e a banda de que foi fundador, Azeitonas, e para encerrar, Chutes e Pontapés. Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, justificou o apoio da entidade a que preside, dado a Expo FACIC possuir um ícone fortíssimo, que é a possibilidade de gerar negócios. A Expo FACIC regressa então de 26 de julho a 5 de agosto, 11 dias de muita animação para toda a família. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais. Estas e outras notícias em figara.tv Estas e outras notícias em figara.tv E aí